A segunda série da Marvel Studios no Disney Plus, Falcão e Saudade Invernal, avançou bastante no episódio 2. Após o episódio de Streck, foi basicamente aí checando os dois personagens principais, enquanto eles lutavam com estresse pós-traumático e outras consequências dos eventos de Vingadores Ultimato. O final do primeiro episódio apresentou um novo Capitão América, John Walker, a gente já falou aqui no canal, tem aqui um vídeo aqui em cima, e o episódio 2 aprofundou ainda mais os personagens da Marvel Comics ao apresentar um de seus companheiros, Lemar Hoskins, o Estrela Negra. E é sobre ele que eu vou falar hoje nesse vídeo. Vale lembrar que aqui vai ter spoilers no segundo episódio de Falcão e Saudade Invernal, então se você não assistiu e quer assistir esse vídeo, é melhor voltar a assistir o episódio e correr aqui depois, tá certo? Mas antes de começar também a falar, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal pra se inscrever, clicando aqui embaixo, e não perder nenhum das nossas dicas, tá certo? Roda a vinheta aí, Martinho. Leymar Hoskins apareceu pela primeira vez na Marvel Comics em 1986, mas na época ele era um personagem bastante anônimo, né? Aos poucos ele se torna um personagem notável, quando ele e seus companheiros do exército, incluindo John Walker, o novo Capitão América, recebem uma força sobre-humana do Dr. Carl Malus, um cientista maluco. Nos quadrinhos, Leymar e seus amigos se tornam conhecidos como Bucky, o Bold Urban Commons, e estão envolvidos em algumas negociações duvidosas com Walker, quando Walker é conhecido na época como Super Patriota. De fato, Hoskins acompanha o Walker quando Walker é selecionado pra se tornar o novo Capitão América, depois que Steve Rogers deixa o cargo. Momento então que Leymar assume o nome de Bucky, assim como Bucky Barnes, isto é, até que outro homem negro lhe diga que usar o nome Bucky é degradante, e ele então muda para Estrela Negra, que é o que a gente viu na série, né? Portanto, resumidamente, Leymar Hoskins é, sim, literalmente, o Bucky do Capitão América de John Walker, como Estrela Negra. Hoskins é um lutador habilidoso com força sobre-humana, e funciona em grande parte como uma força para o bem, aliança personagens como Falcão nos quadrinhos. Agora vamos falar quem é o Estrela Negra em Falcão e Saudade Invernal, né? O universo cinematográfico da Marvel raramente adapta os quadrinhos de Marvel com 100% de fidelidade. E, de fato, Leymar Hoskins em Falcão e Saudade Invernal é ligeiramente diferente, com algumas semelhanças ao que a gente viu nos quadrinhos, né? Por um lado, ele ainda é o braço direito de John Walker e parece ser bastante forte. Ele também é claramente o Bucky para o Walker, né? Isso está definido, né? Uma dicotomia que se espelha na relação de Bucky e Sam e em contraste com Walker e Hoskins. No episódio 2, nós vemos que Walker e Hoskins estão trabalhando para o governo dos Estados Unidos para rastrear os apátridas, o mesmo grupo que Bucky e Sam estão caçando, mas enquanto Walker e Hoskins estão amarrados por regras de engajamento e códigos de conduta dos Estados Unidos, Sam e Bucky operam nas sombras, na ilegalidade, e estão ansiosos para continuar sua missão separados do Capitão América Novo e do Estrela Negra. Mas, além das razões técnicas, está claro que Sam e Bucky têm algum desdém pela aceitação de Walker do manto do Capitão América, né? Não apenas porque ele foi dado a Sam primeiro, mas porque ele é um estranho, né? Alguém que totalmente inconsciente do que fez de Steve Rogers virar o Capitão América. Ele não está entendendo muito bem o manto ainda, né? Então, existem algumas dicas aqui e ali, no episódio 2, de que talvez algo mais sinistro esteja acontecendo com o Estrela Negra e Capitão América. Mas, talvez não. Talvez eles estejam apenas tentando também fazer o trabalho para o qual eles foram incumbidos pelo governo. Mesmo que não seja esse o caso, o Estrela Negra é, tradicionalmente, um cara muito bom nos quadrinhos, então ele pode acabar sendo um aliado de Sam e Bucky no decorrer dessa temporada, e isso aí a gente vai ver nos próximos episódios. Tá, Lúcio, mas como o Estrela Negra se encaixa no MCU? É possível que o Estrela Negra, como personagem, seja apenas um papel coadjuvante mesmo, em falta de saudade vernal, e a gente não vai ver mais dele lá na frente. Mas, houve algumas dicas no episódio 2 da série, que ele e John Walker podem ter alguns segredos que estão escondendo. E a gente vai descobrir nos próximos episódios. Nos quadrinhos, ele recebe seus poderes do Power Broker, um personagem vilão que também é mencionado pelo nome em Falcão e Soldado Vernal. Lá quando os Apátridas estão carregando seus remédios, que pode ser um soro de super soldado em um avião, eles são alertados em que os homens do Power Broker os encontraram e eles fogem. É possível que a história que está sendo criada aqui, seja que os Apátridas, não sejam realmente os bandidos, mas sim o Power Broker, que é o principal vilão. Nesse caso, o Power Broker deu ao Estrela Negra e a John Walker seus poderes? Se sim, eles então são realmente os antagonistas, teremos que esperar então para descobrir nos próximos episódios, certo? Então, o que vocês acharam dessa nova dupla? Conta para mim aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e dar o like no vídeo se você tiver gostado. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho